Hoje é o Dia Nacional da Alimentação Escolar. E para garantir a merenda para os estudantes, as escolas públicas do país contam com o Programa Nacional de Alimentação, PNAE, que tem quase 60 anos. Em 2015, mais de 40 milhões de crianças, jovens e adultos são beneficiados com o programa. Refrigerante ou suco? Nesta creche de Santo Antônio do Descoberto, interior de Goiás, todas as crianças sabem a resposta. Aqui os alunos são incentivados a comer de forma saudável. Hoje a professora ensinou a fazer suco de couve. Porque toda a couve tem uma concentração muito grande de perna e é muito importante para a nossa saúde. E a criançada aprende bem a lição. A Pâmela, de apenas 5 anos, sabe que além de gostosas, as frutas são boas para a saúde. Eu gosto de comer banana, maçã, por causa que elas têm muita vitamina e ela é muito saudável para a gente. Ela é boa para a nossa saúde. Além de frutas, a escola também oferece lanches e almoço completo, com arroz, feijão. Hoje foi dia de entrega dos alimentos não perecíveis na escola. A maior parte do que chega aqui é paga com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Outra fonte de alimentos da creche é a horta, que as próprias crianças ajudam a cultivar. A couve do suco de hoje veio daqui. Aqui eu também consigo. Abre a mãozinha para a tia colocar a semente, isso, para não deixar perdido. E os pés de couve-flor colhidos aqui pelos próprios alunos vão parar no almoço da creche. Quando as crianças plantam aquilo e aquilo semeia e elas colem, e aí levam para a merendeira fazer aquela comida gostosa, então eles acabam comendo, porque existem crianças que não gostam de um cheiro verde, uma alface. E o hábito da alimentação saudável, criado na escola, vai para a casa das crianças. A avó da Emily é testemunha. Às vezes quando não tem, ela fala assim, ai que vontade de comer a maçã. Aí eu falo, a avó vai comprar. Além de ensinar e alimentar, esta horta também é importante para que o município atenda os critérios do Programa Nacional de Educação Alimentar. É obrigatório que as escolas tenham projetos como este, para ensinar as crianças a comer bem. Também é preciso fazer o planejamento nutricional do cardápio. Ela visa a necessidade da criança, ou do adolescente, ou do adulto, porque cada faixa etária tem um cardápio diferente. O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem quase 60 anos. O foco são os alunos do ensino básico público, da creche à educação de jovens e adultos. O orçamento do Programa para 2015 é de 3 bilhões e 800 milhões de reais, que vão financiar a merenda de mais de 42 milhões de estudantes. O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com base no censo escolar, realizado no ano anterior ao do atendimento. Nesses 60 anos do Programa, ele tem evoluído. E uma das questões importantes é essa exigência de comprar 30% da actividade familiar. Essa aquisição, ela consegue movimentar toda uma cadeia produtiva, na questão das famílias, dos camponeses, e também da identidade cultural a esse alimento. Tchau! 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 Tchau!